A CIDADE NO BRASIL 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 Não é necessário um samba europeu, como é descontado que seja. A música é como a língua, que se contamina a cada minuto que passa, cambia continuamente, não é mais ferma, é o bello da música, certo. O futuro, para mim, é só tentar cobrar o espírito da música, do samba, e depois desenvolver algo que, em vez, é um pouco mais nosso. Se queremos viver, nós temos que atingir a aquilo que vive por nós, ou tentá-lo de revitalizar, talvez mudá-lo. Dois coisas, é fácil e somos bravos. Vamos, vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.